Nos anos 85, eu não sabia o que era o pife. Aí fui em Tassel e Alcádio e eu disse, eu vou buscar um instrumento que eu tenho lá no Jiqui. Aí ele foi um dos pifeiros, aí a gente foi atrás de outro. Aí fizemos a dupla, eu fui tocar as abumbas e arranjei o senhor por nome de Agatões. Aí botei na caixa e fizemos a bandinha, começou com quatro pessoas. Passado um ano, aí eu falei pra eles, no ano que entra eu vou sair das abumbas, vou ajudar vocês. Fiz um pife pra mim e comecei a soprar. A gente se conheceu aqui em Santa Maria, passeando pra cá, vindo pra cá, conheci ele aqui. Casando em 73, ele vivia aqui de agricultura, trabalhava na agricultura. Mas como eu tinha uma promessa do emprego lá na escola do estado, aí nós fomos pra lá e trabalhamos lá na IMAF, eu e ele. Depois, em 82, voltamos pra cá. Aí quando chegou aqui, foi que ele se interessou por esse movimento de festejar São Francisco e de organizar essa banda de pife, que tá aqui o material que ele usava. Ele começou a tocar no pife de Itaboca, que foi uma amiga dele que trouxe pra ele de Caruaru, marido de Sistinha. Mas aí ele parece que não gostou muito, ele tocava e disse que o senhor era baixo. Aí ele foi fazendo esses pifes de... Esses. Daqui ele foi fazendo esses, fez esses também de ferro. Mas aí ele terminou mesmo com esse pifes aqui. Era o pifes que ele tocava, era isso. Eles gostam mais do que os outros. Eu acho que... Desde quando minha mãe, gravou o meu, meu avô já tem na cabeça. Esse vai ser o tocador da banda do pifes. Porque já de pifes em mim, ele me acordava às 5 horas da manhã, pra ele sentar na pedra que tem aqui no muro ainda. Eu toquei o meu mingau, no pradê, na papinha, e ele tocando. Só pra mim ouvir o pifes. Quando com 3 anos de idade, eu já queria bater, menino maligno. Aí ele pegou e disse, vem cá, eu vou ensinar a bater as abundas. Aí ele ensinou só com a mão, porque eu não sabia a outra mão. Só com a mão. Eu tava marcando, que é o bendito. É só uma marcação do bendito, marca aí. E ele tocando, o ofício de Nossa Senhora e C. Daí ele disse, vai entrar pra banda. Eu tenho um pequenininho, 3 anos de idade, da Zabumba. Naquele tempo era gigante. Deitava a Zabumba no chão, não tinha o que fazer pra botar. Eu pequenininho já tocava com ele. Uma coisa que eu sinto mais orgulho, que hoje eu sou percussionista. Toco de tudo, percussão. Se não fosse ele me ensinando, não seria, não tocaria esse instrumento aqui, não tocaria ele. Eu tenho um pequenininho, não sei. Se inscreva no canal A festa do Rio foi fundada por a gente, eu e eles, somos donos da festa. É feita aqui em casa com a celebração da novena. São nove noites de novena que nós fazemos aqui. E a festa é dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. Aí a gente realiza aqui a festa, tem o ofício, meio-dia, com almoço, com lanche. Quatro horas da tarde, no dia quatro, a gente faz a procissão do Rio com a banda de pifes. Volta para casa, serve um lanche de novo. À noite vai para a igreja, termina com a celebração da missa. Volta para aqui, derruba a bandeira. E aí encerra a festa com esse movimento todo. A procissão, desde quando o santo é São Francisco, que o Rio é Rio São Francisco, aí a gente faz nas águas, né? Lá nos barcos. É, nos barcos, que é uma balsa grande que leva os carros, leva tudo. Aí vai a banda... É, aí a banda de pifes que acompanha. Eu acho que o que fez encantar com a banda, é que o seguinte, é que quando o Seu Zé contava, sabe como foi essa história, né? Aí dizia isso que Dona Hilda falava assim, assim, não, a gente ficava olhando para esse rio aí, aí estava numa pescaria com o pai, com os irmãos, mas assim, dá para esse rio dar tudo, dar água, dar água para a gente beber, para tomar banho, para molhar as plantas, dar o peixe ainda. E a gente não faz nada em troca, porque é que... Aí disse, não, vamos comemorar São Francisco, né? Agora, eu acho que essa memória de, dizer assim, que uma festa de santo só presta com a banda de pifes, eu acho que vem desde os tempos da colonização mesmo dos aldeamentos missionários ao longo do rio São Francisco, né? Aqui no nosso território, que hoje está entre Orocó e Santa Maria da Boa Vista, a gente tem, tivemos pelo menos três aldeamentos missionários. O da Ilha da Vila, né? A Ilha de Santa Maria, que fica em frente ao Orocó, que foi andar em maiores. A Ilha em Um, que é lá em frente à comunidade que é hoje reconhecida como Quilombo, que é a comunidade lá de São Florencio. E a da Nossa Senhora do Pilar. A forma de catequizar, de colonizar mesmo, através da fé, como para os indígenas daqui da região, do país todo, né? A música e a dança é um elemento muito forte, né? Um elemento forte. Então, uma das formas de ensinar a fé cristã é através da música. Tá aí os Reisados, né? Que hoje a gente tem vários na cidade. E também as bandas de pífano, né? O Seu Zé também, eu lembro uma vez, ele disse isso muito forte aqui. Numa conversa que a gente fez, ele disse assim, não, isso é coisa de índio. E de certa forma, a banda de pífano e a festa que vocês realizavam e realizam, ela é muito forte na nossa região por essa relação do próprio rio, né? Do cuidado, do zelo, né? Porque quem tem zelo de cuidar, de aprender e montar uma banda de pífano para celebrar um santo, com certeza tem o zelo com a vida, com a vida das pessoas e com a vida do rio também. Bem-vindos aí, José. Bem-vindos aí, José. Bem-vindos aí, José.